Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para mais uma invasão de vingança Deixa eu colocar a moto aqui já para a próxima da base Para a gente deixar os itens já aqui nela né Eu já dei uma estudada aqui na base, beleza galera? Eu vou mostrar para vocês os melhores baús Tem baús aqui fora da base, só que nenhum deles é interessante Está tudo vazio, beleza? Então já vamos explodir já essa parede aqui Já vai explodir os dois baús Sendo que esse daqui não tem nada, tá galera? Não tem nada aqui nesse baú Já na eliminação aqui dos zumbis Beleza, já eliminamos eles Aqui nesse baú não tem nada né, uma garrafa vazia Aqui tem alguns itens Eu já vou pegar já esses kits médicos As coisas aqui Beleza? Já deixo aqui aqui, eu vou comer tudo para encher energia E não gastar algo da gente Eu vou pegar o baú que está lá no canto, beleza galera? Já pegar esse baú aqui Estouramos ele Já vou pegar essa katana, gasolina Vou pegar essa chave aqui mesmo Eu estou com bastante dessa chave, viu? Qualquer coisa eu deixo lá para trás, não tem problema Beleza, já pegamos as coisas daquele baú Agora vamos passar para esse aqui Beleza, mais um baú quebrado Vai vir zumbi Não, não veio Show de bola então Vamos pegar os itens aqui Opa, um racha cuca Mano, o ferro eu gosto, mano De sempre levar Porque eu sempre estou lupando a base Já vou deixando alguns Alguns machados para trás Pelo que eu estou vendo A gente não vai precisar de tudo isso aqui na base Para estar abrindo essa base aqui E machado é rapidinho para craftar, né? Convenhamos Deixa eu já colocar aqui Alguns itens eu já vou transferir para a moto Tem a caminhonete também, né galera? Então eu vou lá na caminhonete também Vou já colocar esses itens para cá Deixa eu ver É, esse racha cuca Beleza, eu já vou deixar esses itens aqui na moto Deixa eu dar uma olhadinha aqui na caminhonete Beleza, eu vou levar comida lá para os cachorros Show de bola, vamos comer Já está cheio já Ah, tem aqui água vazia Não vou precisar disso Beleza Então vamos abrir mais um baú Não ficou nada aqui, né? Para trás Vamos dar uma olhada Não, não ficou Aparentemente Então vamos abrir esse outro baú aqui Acredito que vai vir zumbi Já está vindo Deixa eu já eliminar esses aqui Beleza, eliminação do zumbi já foi feita Já já minha massa de serra vai quebrar E eu vou deixar ela para trás Deixa eu já comer isso aqui Beleza, vou levar isso aqui tudo Opa Vamos ver Tem 20 feijões Bom, já vou deixar Deixando esse aqui para trás Acredito que seja isso aqui Desse baú, tá? Vamos ver como é que está De kit aqui Deixa eu colocar já kit para cá Ok, dá para juntar ali Beleza Então já estamos Vamos abrir mais baús aqui A moto está cheia, né? Vou abrir esse Vamos ver o que tem nele Ah, beleza Tem uma glockzinha velha aqui Já vamos deixar isso aqui para trás Pegar esse prato aqui E aqui vai ser isso Deixa eu comer Mano, a gente já está cheio O boneco já está de pobre Tem que matar estufado Beleza, vamos abrir mais um baú O inventário já está cheio Mas dá para abrir esses baúzinhos tudo aqui Mano, vem zumbi para eu poder gastar essas armas aqui Então deixa eu já abrir já esse baú aqui Aí a gente decide o que vai levar Já quebrou já o baú A gente está usando o último Então agora eu vou eliminar esses zumbis Me dá uma ajuda aqui, cachorro Agatha, né? Eu tenho que lembrar o nome Vamos lá Beleza, nem gastei a pistolinha toda Já vamos colocar aqui para encher energia E eu acredito que eu não vou abrir mais baús, né? Então deixa eu já colocar para cá Colocar esses kits aqui Vamos já separar aí o que a gente vai estar levando, beleza? Vou colocar aqui Essa pistolinha ela está velha Eu devia ter gastado ela Vai ser tudo bem Tá, estamos assim Deixa eu colocar essa aqui para já tirar, né? Ficou só a máscara Vamos ver aqui, não tem nada Aqui eu vou levar essas madeiras Pit médico Eu acho que encheu Encheu Carvão, bilhete vermelho A gente consegue no bunker Aqui tem bastante comida Vamos ver o que eu vou fazer Eu acho que eu vou deixar essa comida aí para trás Tem bastante Deixa eu ver aqui encheu Então galera, é isso Eu poderia deixar meu machado de ferro Mas essa carne ali assada Eu estou com muita comida na base Não tem necessidade Beleza? Minha pistolinha Katana Sendo que já está quebrando Eu podia deixar esses itens para trás Mas ainda dá para eu usar alguns itens aí na farmada Beleza? Então os itens foram esses Eu não vou levar mais nada Esse baú aqui a gente quebrou então Nem precisava ter quebrado Vamos comer esse aqui Para não deixar para ele Eu estou quase deixando essa pistolinha Mas dá para a gente reciclar essa pistola Então esses foram os itens Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da invasão Os melhores caixotes aí foram esses, tá? A base também é bem pequenininha aí Não é tão grande A cachorra já quase cansou aqui Beleza? Estou pedindo biscoito aí Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se assistiu até aqui Deixe seu comentário Seu like no vídeo E eu te espero aí no próximo Falou! Vai lá Scarlet Dá um latido aí para eles aí Scarlet não é Eu estou pensando que é o Pauta É Agatha Falou!